Acho que uma das principais diferenças do Flutter relacionada aos outros frameworks é a sua capacidade de recuperar tudo, cores, temas, pela árvore. Isso facilita muito o nosso trabalho. Nós não precisamos trabalhar com métodos estáticos, nem constantes, para trabalhar com tema. Muito inclusive também os próprios widgets, principalmente os que estão baseados em cupetino ou material design, já tem esse trabalho com herança pronto para a gente. Nós apenas precisamos dizer o que está acontecendo. Por exemplo, apenas ao iniciar o aplicativo aqui do lado, nós já conseguimos ver que o aplicativo roda no Material 2. E como o nosso aplicativo vai rodar no Material 3, nós precisamos gerar as cores que estão lá. Essas cores estão disponíveis no nosso mockup, nessa parte aqui de style. Mas nós podemos utilizar aqui a parte do Material Theme Builder para gerar as cores que nós iremos utilizar já em Dash. Como é que funciona? Todas essas cores aqui são as cores que nós vamos utilizar, menos a terceira. A terceira, a cor terceira, na realidade, nós iremos utilizar ela verde, como a gente já deve ter visto em alguns detalhes aqui do nosso mockup. E o legal do Material 3 é que ele divide a parte de container, deixando ele mais clarinho, que é o que a gente vai precisar, e essa parte aqui normal dele. E no tema escuro ele se altera também. Então vai ser dois temas que vão ser gerados para a gente automaticamente. Para exportar esse tema como forma de código, nós clicamos aqui na parte superior direita, aqui em Flutter.dart, ele vai baixar um ponto zip do tema. Nós iremos simplesmente abrir e extrair o tema para colocar nos nossos projetos. Então, ao ser extraído, nós temos essa pasta já com dois arquivos. O arquivo color scheme contém todas as cores relacionadas ao tema light e o tema dark. E o main, um exemplo de como que vai utilizar. Voltando para o nosso app, abrindo o nosso app novamente, nós podemos adicionar essa parte que nós acabamos de baixar para dentro do projeto. Opa, na realidade, eu estou fazendo até errado, né? Porque esse carinha aqui, ele já está disponível na outra parte de desktop do Windows. Então aqui para a gente ver os dois, vou jogar aqui os dois temas, ó. Então temos todas as cores pré-definidas e todas aqui e como definir no nosso material app. Então, simplesmente o que nós iremos fazer no nosso projeto, iríamos criar na pasta src e como isso é algo global, assim como diz a nossa documentação, devemos colocar na pasta shared. E na pasta shared, a gente vai criar uma outra parte chamada themes e dentro da pasta themes, a gente vai criar o arquivo color schemes.g.dart. Ou simplesmente arrastar para cá, né? Aquele arquivo que nós temos aqui do lado. Eu acho até melhor, já que se trata exatamente do mesmo arquivo, ó. Jogando aqui, ó, temos as cores temas, a cor light e o exemplo nos mostra que basta que a gente use esses dois temas, coloque aqui o tema normal e o tema dark, essas instâncias de tema e data. Lá dentro do nosso main. Então eu vou substituir esse tema e data aqui pelo tema e data diretamente da nossa aplicação. Bom, ao ser adicionado aqui nessa parte, nós já já vamos ter acesso à importação dos mesmos. Eu vou só colocar uma vírgula aqui para ele quebrar o nosso código e ficar mais identado aqui para a gente. E agora basta a gente importar o arquivo que acabou de ser baixado. Se não aparecer para você, às vezes o VSCO vai dar uma bugada, principalmente se você está com vários processos ou o seu computador não reinicia há algum tempo. Você vai ter que manualmente dizer onde é que está esse cara. Mas não é problema algum, né? Basta colocar na mão o import. Apenas ao fazer isso, nota que a nossa aplicação já está respondendo ao material aqui. Só para remover a parte do debug, puxar o banner aqui. Então aqui, falso, nós temos o aplicativo já com o material 3 no modo escuro. Por quê? Porque a minha aplicação, o meu computador, o tema dele padrão é tema escuro. E como eu estou rodando no Flutter Desktop, ele vai mantendo o tema escuro. Para a gente ver o tema emode e mudar, a gente pode colocar aqui o tema emode.light e ele vai para o light. Viu? Uma coisa legal também que nós podemos ter no tema é que nós podemos alterar cores de componente sem necessariamente precisar entrar nos componentes separadamente. Por exemplo, nós temos aqui a nossa app bar que está com uma corzinha mais clara. E para alterar essa app bar aqui sem ter problema, o que nós fazemos? Deixa eu só acertar aqui de novo. Nós podemos simplesmente colocar a instância aqui do que a gente quer mudar, o app bar tema. Então a gente trabalha aqui com o app bar tema. E através disso aqui, nós podemos mudar as coisas aqui da página. Por exemplo, eu vou colocar o nome que vai ser usado, a listinha. E uma das principais coisas que temos aqui é que esse texto é centralizado. Nós podemos centralizar ele aqui diretamente com o center title. Botando como true, ele vai centralizar o texto aqui. Já tem uma parte interessante. Além disso, nós também temos que colocar o background para ficar com aquela cor específica que a gente está trabalhando. Se a gente for olhar aqui qual seria essa cor, qual seria essa cor que a gente vai trabalhar aqui. Olhando no material design, a gente sabe que no caso é o primary container. Então como a gente já tem essa cor adicionada aqui, basta com que a gente coloque aqui no background a cola aqui. Acessando diretamente pelo light column scheme. Então pode aqui, primary container, ele vai reclamar. Porque esse camarada, cadê? Esse camarada ele está com um const. E aí eu já não posso mais usar const porque esse aqui não é uma constante. Feito isso, olha só a nossa app bar. Ela já está com a carinha do nosso mockup. Da mesma forma, se a gente alterar o tema dark, vai ficar diferente aqui a conotação. Então nós precisamos fazer o app bar também aqui dentro do tema data do dark team. Mas agora utilizando a cor, aqui o esquema de cores do dark e cola scheme. E aí nós vamos ter quase a mesma coisa também. Feito isso, pessoal, nós já temos quase tudo pronto. E só para ficar com uma ressalva interessante, nós podemos realmente fazer qualquer coisa aqui a nível de herança, de temas. Podemos literalmente colocar qualquer coisa aqui. Então é recomendado que nós coloquemos aqui em vez de colocar esses temas diretamente na página que a gente for trabalhar. Porque aí todo mundo que for usar, vai usar da mesma maneira. É interessantíssimo. Para tudo mesmo de verdade. Inclusive o float action button. Se você lembrar bem, no nosso mockup, o float action button não está respeitando um pouco o material 3, pois ele está colocando aqui embaixo o primary já com esse tema escuro. E é o que nós precisaríamos fazer também, já que o mockup pede. Aqui no float action button, isso já, no caso, só serviria no light. No dark não haveria essa prerrogativa, né? Então aqui ele recebe um float action button. Dentro desse camarada, nós iremos colocar um background color. E esse background color vai ser exatamente o light color, o primary diretamente. Então, se você notar, ele já alterou. Só que o texto dentro dele não alterou, né? Ele já está... Ele ainda está preto. E nós podemos colocar branco também de qualquer maneira, né? Só colocar as cores que nós precisaríamos trabalhar. No caso, os ícones aqui. O hover color, o icon size. Tudo nós podemos modificar através dessa herança, tá? Alterando aqui a cor. Deixa eu ver se essa carinha vai pedir aqui. Provavelmente não, né? Então, eu acho que a única coisa aqui é extend text style. Extend incolabel spacing. Extend padding. Extend constraint. Nós podemos, de fato, fazer qualquer coisa nessa ideia aqui. For a regard color, né? Color.white aqui, você vê, ó. Ele representaria as cores que estavam, que seriam posteriormente, né? Que seriam usadas depois. Isso aqui muda já para branco. Então, todo o float boot, não preciso me preocupar com cores. Ele vai ser herdado aqui. O meu theme data não precisa. Por isso que ele vai ser mantido dessa forma. Para ter realmente uma organização, nós iremos criar um arquivo aqui chamado theme.dart. Theme, né? No plural, que a gente vai ter os dois. E passar esses dois caras lá para dentro. Isso vai ser apenas para organização. Aqui nós iremos chamar o cara de dark team. E depois de importar, a gente vai pegar também a galerinha que está lá no main. Relacionado ao light. Então, vamos pegar o theme data aqui do light e colocar lá o meu theme. Uma variável chamada theme. Que vai ser uma constante, né? Não, não vai ser uma constante. Espero que eu tenha escrevido certo, porque light realmente é a minha bola de paz. Eu não consigo escrever light de jeito. Será que está correto? Provavelmente está. Está correto. Legal. Então, aqui basta eu colocar aqui a variável que eu vou trabalhar. junto também com a do dark team. Isso é para facilitar a construção do nosso aplicativo. Fica visível. E quando a gente precisar alterar na arquitetura gritante, basta a gente enxergar que é uma coisa global e trabalhar aqui com o tema. Mas apesar de ser global, nós iremos utilizar sempre a herança para buscar as coisas relacionadas a tema. E não fazer as coisas pegando diretamente do color aqui. Por isso que eu sugiro fortemente que esses dois arquivos, esse color schema, ele não tenha a visualização desses dois caras para evitar que o usuário possa fazer isso. Então, eu recomendo que vocês coloquem esse valor dessas constantes privadas. Mas como que nós iremos acessar dentro do dark team aqui? Sendo que é necessário que tenha o acesso privado desse camarada aqui. Ele já vai quebrar, né? Dentro do... Por causa que esse cara aqui agora, ele é... Esses dois são privados. Ah, eu alterei o outro, né? Eu não alterei. Eu devo ter alterado o de fora lá. Então, deixa eu alterar o nosso aqui. No momento que eu botar privado aqui, ele vai quebrar. E como que nós fazemos para ele apenas visualizar esse light core schema aqui, mesmo sendo privado, em um arquivo separado. Basta a gente usar o... Em vez de colocar o import, nós dizemos que esse arquivo, ele é parte do outro arquivo ali. Então, para usar aqui o esquema de parte, basta escrever parte, o nome do arquivo que seria a parte desse aqui, colo scheme.g.dart. E agora aqui, dentro do colo scheme, nós temos que dizer que esse cara aqui, esse cara, ele é parte do... Ele é parte of, né? Do arquivo theme, themes.dart. Com isso, os dois, eles meio que se unem. É um ao outro. Então, é como ele é um arquivo só, dá para ter aquela ideia de que os dois, eles são literalmente um arquivo só. Portanto, a parte do privado vai funcionar para esse cara aqui também. Isso é interessantíssimo, porque o privado no Dart, ele só é referente ao arquivo. Ao arquivo mesmo escrito, e não a classes ou métodos, enfim. Apenas ao arquivo. E aí, fazendo essa foto com um parte, vai ser impossível que as pessoas acessem esse esquema de cores aqui. A pessoa vai ter que acessar sempre através do theme Dart. Do theme Data. Você pode fazer a mesma coisa com isso aqui dentro do main. Isso aí talvez poderia facilitar mais ainda. Mas tudo isso que nós estamos fazendo é justamente para colocar um limite. E esses limites vão ser importantíssimos para que o teu aplicativo tenha uma vida útil maior. Coisas simples, decisões simples e bobas como essa vai fazer com que os usuários ou seus parceiros de programação não façam gambiarras baseado na facilidade. E aí complica o aplicativo lá na frente pensando em resolver um problema rápido aqui no começo. Bom, já que a gente tem agora então essa parte definida aqui, se eu criar aqui o app widget e aqui nesse app widget a gente colocar esse main app que eu vou até alterar o nome dele para app widget mesmo porque diz mais do que ele se trata. Nós podemos seguir a mesma ideia. A mesma ideia do privado ali do parte do part-off. Só que todos eles vão ser parte desse camarada. Isso se você quiser fazer. Eu vou deixar como desafio para os senhores para saber o que vocês preferem. Se vocês querem realmente de fato tornar invisível até mesmo a visualização desse tema aqui e o único acesso vai ser através da parte de tema da parte de tema.off a parte de herança do próprio Flutter. Vai deixar algumas coisas mais difíceis? Sim. Mas vai ter um fluxo. E graças a esse fluxo vai impedir que tenha uma gambiarra no futuro. Então é assim que se cuida de tema no Flutter. Tá bom?